A explosão de um carro-bomba nesta quarta-feira deixou vários mortos na Síria, inclusive crianças. O atentado na cidade de Al-Qahtania, controlada por curdos, foi reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico. De acordo com autoridades locais, os explosivos foram detonados remotamente em frente a um posto dos Correios. Um membro das forças de segurança ficou ferido no atentado. O ataque acontece no momento em que o Departamento de Defesa americano divulgou um relatório afirmando que o Estado Islâmico ressurge na Síria. Segundo o informe, o grupo consolida suas capacidades no vizinho Iraque com a retirada das tropas dos Estados Unidos. A guerra na Síria deixou mais de 370 mil mortos desde 2011.